Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Pintado não é mais técnico da Chapecoense. Segundo a direção do Verdão em nota oficial, o treinador solicitou o desligamento e a decisão foi de comum acordo. Vale lembrar que Pintado chegou em agosto deste ano com a missão de tirar o clube catarinense da zona de rebaixamento, feito o que não conseguiu, e entrega então o clube com 21% de aproveitamento e na última posição do campeonato. O Santos vem acertando com o primeiro reforço para 2022, Eduardo Bauerman, do América Mineiro. O Peixe encaminhou a contratação, visto que o jogador tem contrato com o Coelho somente até o fim do ano, e já pode então assinar um pré-contrato, chegando desse modo de graça na Vila Belmiro. Com 25 anos, o zagueiro vem fazendo uma boa temporada, e pode ser um reforço importante na reconstrução do Santos, que vive uma temporada para se esquecer. Direto dos Estados Unidos, dois representantes do Inter Miami estiveram no Allianz Parque no início da semana, com a missão de acompanhar Rafael Veiga. Como já antecipado aqui no canal, o time da MLS prepara uma proposta e quer levar o jogador, e por isso enviou representantes para então dar início aos trâmites. A ideia do Inter Miami seria pagar 12 milhões de dólares, quase 67 milhões de reais. Veiga tem vínculo com o clube paulista até o fim de 2024, e deve então deixar o clube em breve. Nos bastidores, a possível saída não vem sendo comentada, mas convenhamos que é uma proposta muito boa, e então deve ser aceita pelo Palmeiras assim que for oficializada. Paolo Guerreiro não joga mais pelo Internacional, as partes chegaram a um acordo e reincindiram o vínculo que iria até o fim do ano. O peruano de 37 anos tinha um alto salário, e não vinha sendo utilizado na temporada, ainda mais que Yuri Alberto vem se destacando. Além também que Guerreiro vem passando um bom tempo no departamento médico. O seu futuro então segue em aberto, mas o atacante descarta uma volta ao futebol peruano, após uma sondagem do Allianz a Lima. Brasil e exterior são as possibilidades para 2022. O Wolfsburg tem um novo treinador. Mark Van Bommel foi demitido nos últimos dias, após o time ter uma sequência de oito jogos sem saber o que é vencer, e estar em nono na Bundesliga. Para o seu lugar, Florian Kofeldt, ex-Werder Bremen, foi anunciado até 2023, chegando então com o objetivo de melhorar as atuações dos lobos na temporada. O Chelsea não tira os olhos de um jogador do Real Madrid, Ferlan Mendy. O lateral esquerdo é titular indiscutível no momento, mas não é tratado como inegociável por lá. No último verão, inclusive, o time espanhol estipulou um valor de venda em 50 milhões de euros, mas não chegou a nenhuma proposta oficial. Agora o Chelsea vem para cima do jogador, que busca reforçar a lateral esquerda, a pedido então de Thomas Tuchel, já que Ben Chilwell não conseguiu se firmar na temporada. Os Blues já fizeram contatos com o agente do jogador para saber mais informações e a possibilidade do negócio, pelo menos o que garante o jornal Todo-Ficharres. E em breve então, o time inglês pretende negociar com o Real Madrid para avançar nas tratativas e tentar chegar a um acordo. O francês, de 26 anos, tem vínculo por lá até 2025 e chegou do Lyon em 2019 por 48 milhões de euros. E como eu falei, o Real Madrid não descarta uma negociação, mas pede no mínimo 50 milhões de euros para recuperar o investimento e conseguir lucrar alguma grana ainda. Rafael Leão vive um excelente início de temporada com o Milan, o que já faz com que times olhem para o seu futebol. O jovem atacante vem sendo monitorado pelo Real Madrid, que segue mapeando nomes do mercado para esse setor. E o português é jovem e tem muitas características de agrado. Rafael Leão chegaria para rejuvenescer o ataque, onde mesmo com a chegada de Mbappé a custo zero, o time merengue pretende lançar mais um jogador. E esse então poderia ser o português de 22 anos, que é jovem e está em extrema ascensão. Rafael Leão tem vínculo com o Milan até 2024 e está avaliado em 25 milhões de euros. Curiosamente, no início da temporada, o time italiano chegou de cogitar um negócio e não tinha planos para o jogador na temporada, o que acabou se tornando uma referência e já então está na mira de várias equipes. No último verão, Borussia Dortmund e a Roma eram os principais candidatos a tirá-lo do Milan. Após deixar o Atlético de Madrid no ano passado, Caio Henrique pode voltar em breve à Espanha, onde o Barcelona está monitorando seus passos. O lateral esquerdo vem fazendo uma grande temporada, passando a ser um dos melhores na posição na Europa neste momento. Segundo publicação do jornal Espanhol AS, o Barça já manifestou interesse, onde busca reforçar essa posição no próximo ano. Seu vínculo com o Mônaco vai até 2025 e uma saída rondaria em 30 milhões de euros, o que pode ser um problema mediante a crise financeira que o clube catalão vive. Porém, segundo o Diário, o Barça tentará uma fórmula viável para viabilizar a contratação e ter o defensor de 24 anos na próxima temporada. O Paris Saint-Germain entrou na corrida por Carinha de Ieme, destaque do Red Bull Salzburg da Áustria, na temporada, e que já está na mira de muitos times, como o Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool e entre outras equipes. Óbvio que o PSG tinha que manifestar interesse, já que se trata de uma grande promessa para o futuro e chegaria então para ser uma alternativa a Mbappé, que deve sair ao fim da temporada. Pelo menos é o que garante a publicação no jornal Sky Sports. Leonardo, diretor esportivo do PSG, enxerga o atacante alemão com características parecidas a Mbappé, e por isso seria um bom nome para substituí-lo. Com 19 anos, a DM está avaliada em 20 milhões de euros, mas só deve sair por valores acima disso, já que na Alemanha se fala que o time Bávaro estaria disposto a pagar até 40 milhões de euros. Por isso, o time da capital francesa teria que fazer uma proposta ainda maior e lógico também convencer o jogador, que tem um desejo pessoal de atuar em seu país natal. Fato é que o jovem atacante é uma das grandes esperanças para o futuro. E com certeza, na próxima temporada, ele está de clube novo. Agora eu quero saber a tua opinião. Onde você acha que Carinhada e Mbappé vai jogar em 2022? O PSG surge como um grande destino, mas será que ele vai para a capital francesa? Deixe aqui nos comentários. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, já deixe aqui nos comentários. Não esqueça também de apoiar com o seu like, que incentiva e apoia muito o meu trabalho. Também compartilha com os amigos que ajudam na divulgação e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri